Música Amén, gloria al Señor de Jesús Gracias al Señor por esta sera Por esta grande benedicción Por esta grande fecha Que hoy el Señor ha preparado Para la amada pieza del Señor Aleluya Saludos a los que van a tener En el nombre meravilloso De nuestro Señor Jesucristo Hoy les hicimos radunar Y por su culto Misioneros de los jóvenes Gloria al Señor Con el tema Joven influenciados Con la potencia del alto Gloria al Señor Jesucristo ¿Cuántos son venidos A dar cheve de benedicciones Del Señor? Amén Gloria a Dios Aleluya ¿Cuántos son Riempires con la presencia Del Señor? Amén Gloria al Señor ¿Cuántos somos libres Por esta sera? Gloria al Señor Amén Mi sembra que son Poquitos libres Amén ¿Cuántos somos libres Por esta sera? Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Facciamo una preghiera Fratelli Y preghiamo al Señor Porque Lui Te benedica grandemente Amén Porque Lui Se benediciendo Grandemente La nostra vita Con la Sua presencia Siamo aquí Porque vogliamo Haber la potencia Del alto Gloria al Señor De Jesucristo Allora preghiamo al Señor Afin que Lui Esa vista Una preghiera Orden La redención Que sierra Sorte En questa chiesa En una vita En una visita Aleluya Che il Signore Che il Signore Fai il sangue Nesta ora Chiara la Tua Rededizione Dice un po' Lui Dele Nontan Arte Signore Fai il amico Sorte Nove Dio Dessuno Che ringraziare Per tutto Ciò che fa Signore Che riceve La potenza Del alto Signore Che la dice Praticamente Fai il tuo Santo Spirito La presencia Della mia Sorte Della mia Dessa vita Signore Fai il Dio Rende La gloria Gira un grazie Signore Alleluya Grazie Signore Alleluya Glorie Signore Alleluya Glorie Signore Alleluya La prova è la presenza Del Signore Alleluya Per questo Siamo Dibili La gloria del Signore Alleluya Glorificate Sì Nel nome Gesù Saluto Il pastore Cadena Alla sua famiglia Il pastore Che si trova Nel comitato Nazionale Dei giovani Glorie Signore E a tutti voi Fratelli Nel nome Del Signore Gesù Cristo Alle visite Glorie Signore Siete benvenuti Nel nome Del Signore Gesù A me Cantiamo Tutti insieme Glorie Signore A me Grazie a tutti Amém. 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 Glória ao Senhor Jesus Cristo Glória ao nosso presidente, pastor Lucio D'Odo Cadena Ao presidente jovem aqui em Itália, pastor Cristian Calva E a todos os pastores presentes, a todos os fratérios, a todos os amigos que se encontram aqui Hoje, aleluia, para glória ao Senhor Eu convido a meter em piedi, assim, lejamos a palavra do Senhor No livro de Anticapítulo 19 No livro de Anticapítulo 19 Verso 11 Fino al 15 Anticapítulo 19, verso 11, fino al 15 Lejamos na maneira antifonal Amém E eu fazia um pedido extraordinário para as mãos de Paulo Agora, alguns itinerantes esorcistas e judei tentaram de invocar o nome do Senhor Jesus Su color que abriu no espírito maligno Dicendo E eu convido a Deus que Paulo predica Mal espírito maligno Mal espírito maligno Glória a Deus que abriu no espírito maligno Amém Que o amanhã, Senhor, aleluia E não que o amanhã, Senhor, aleluia Amém, 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 amém. 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 a todos os jovens esta semana ao convidado de jovens nacional a todos os pastores que se trova em este lugar Jesus Cristo é vindo por nós amém por isso somos uma geração vincitária no nome de Jesus amém su aquela croce o Senhor tem esponjado o inimigo de todo o poder e ci ha dado a potência do alto para vincere a noite para vincere para vincere a noite para vincere Jesus Cristo é morir a noite a noite Jesus Cristo é a noite 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 Fim горida, né que eu morso não, Quem é o meu Deus Jesus? Perno Deus, meu Deus, cumpass me como, Acídio de me, Acídio de me, Amém. 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 Amo, amei, amei, amei. Amo, amei, amei, amei. Amo, amei, amei. Amo, amei, 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 amei. Il Signore ha fatto miracoli in ognuno di noi e i miracoli che Lui ha fatto sono indescrivibili, non li possiamo raccontare. Amo, amei, amei. Amo, amei, amei. Amo, amei, amei. Amo, amei, amei. Amo, 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 amei. Eu não sei como ele, ele me conhece, eu não sei como ele, eu não sei como ou-meu, a minha notação é só isso irão. Eu não posso ter, meu amigo sem saber, o qual é o fagoso, eu não sei como ele. Amém. 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 Continuamos la palabra del Señor. Amém. 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 Eu não sei o que fazer, eu não sei o que vou me andar. Agora, alça-me aqui, guarda-me, é partizionário, é tomado. Agora, alça-me aqui, guarda-me aqui, guarda-me aqui, guarda-me aqui. Agora, alça-me aqui, guarda-me aqui, guarda-me aqui, guarda-me aqui, guarda-me aqui! O Senhor me dará Onde eu posaria o Senhor E a minha grande força vai Sempre te abençoe Sempre te abençoe Onde eu posso salvar Ou onde eu posso salvar Sempre te abençoe Sempre te abençoe E a minha grande força vai Qual a grande força vai Sempre te abençoe Sempre te abençoe E aí Obrigado. 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 Glória a Deus, vencedor seja no nome do Senhor e da glória. Aleluia, eu gostaria de agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo porque me permite estar aqui, na sua casa, olhando no exaltamento. Eu gostaria de perguntar aqui, e aqui de quantos anos nós temos esta bosta? Há um riso muito esta bosta, esta penda? Aleluia, isso que dizemos, oferta pela missão, amém? O que faremos agora é uma oferta missionária. Aleluia, a missãoária, quer dizer que vai caminhando de uma parte à outra, amém? E o Senhor dizia, dizempo, andate por todo o mundo e pregunte o Evangelho a cada criatura, amém? Às vezes nós não podemos andar de lá, aleluia, mas com esta oferta posso, aleluia, ajudar uma pessoa que possa pregunte o Evangelho a todo o mundo. Há visto, fratele, que Palermo, aleluia, há bisogno de uma pessoa que lhe predica este Evangelho maravilhoso. Aleluia, Sávona há bisogno de uma pessoa, aleluia, Verceli há bisogno de uma pessoa que lhe possa predicar este Evangelho maravilhoso. E eu penso que o Senhor, até agora, nos tem vencedor como um trabalho. Aleluia, a mim tem vencedor o Senhor, até agora. E eu gostaria de agradecer o Senhor, dizendo ao Senhor, recebe esta oferta com amor, para que, aleluia, Palermo e tudo...